A Paraíba foi executada sábado na zona sul, lá da cidade de Natal, tá? Cleverton Luiz Fontes, de 45 anos, estava no carro. O Cleverson estava no carro com os três filhos na porta da casa do sogro, quando foi surpreendido por bandidos, tá? Na fuga, os bandidos bateram o carro e foram detidos. Dois dos bandidos eram menores de idade e foram liberados por falta de provas. O corpo de Cleverson foi enterrado ontem e a gente vai acompanhar essa reportagem aqui. É triste, né? Vamos lá, Matela, vai! Na tarde deste domingo, o corpo do policial foi velado e sepultado no cemitério Morada da Paz, em uma cerimônia que contou com dezenas de pessoas que vieram da Paraíba e amigos de Natal para a última homenagem. Os familiares do policial civil preferiram não gravar entrevista de tão abalados, mas nossa equipe de reportagem conversou com a delegada Cristiane Medeiros, chefe dele na Delegacia da Mulher. Dói muito. Cleverson era um grande policial, um cara preparado, amigo, companheiro. Sempre nos deu apoio em todos os momentos. Podemos contar com ele em grandes atividades policiais na Polícia Civil da Paraíba. E hoje estamos assim, estamos arrasados, enquanto profissionais, enquanto amigos. Quero aqui externar que a Polícia Civil, ela perdeu um grande policial. A delegada disse também que a Polícia Paraibana já está colaborando com as investigações. E eu quero aqui dizer que eles já estão colaborando e muito. E a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte não se eximiu em nos ajudar e está realmente com investigações avançadas para a gente encontrar os criminosos, esses meliantes que fizeram isso com o nosso companheiro. O prejuízo, logicamente, que o prejuízo maior é da vida, né? Da perda não só do profissional policial civil que atuava lá no município de Mamanguapo, na Delegacia da Mulher, mas como também o prejuízo que fica para a casa dele. Imagina, foi executado na frente dos filhos, morto na frente dos filhos. Quem é que vai? Me diz aí se existe algum psicólogo fora Jesus, Jesus o mestre dos mestres, o psicólogo dos psicólogos. Fora Jesus, me diga qual é o psicólogo que vai tirar da mente, da cabeça desses filhos em ter visto o herói da vida deles, ou seja, o pai, o pai, o pai que é o herói, né? Perdeu a vida na frente deles. Quem é que vai tirar da cabeça dessas crianças aí? Me diz aí. Fora Jesus, o mestre dos mestres, o psicólogo dos psicólogos. Fora Jesus, quem é que tirou da cabeça dessas crianças aí? Eu acredito que é a perda maior. Lógico, a perda da vida, tá? Tirando aí a perda da vida. E agora, como é que vai ficar esses filhos agora? Hein? Morto na frente dos filhos, os filhos viram o pai morrer. Não reagiu ao assalto porque teria sido, talvez, reconhecido como policial. Por isso que a gente sempre prega, policial é policial 24 horas. Médico é médico 24 horas. Professor é professor 24 horas. Deveria ganhar triplicado o que recebe médico, o que recebe enfermeiro, o que recebe professor policial. Porque policial é policial 24 horas. O policial que prende hoje, daqui a pouco o bandido tá solto. E o bandido, quando encontra ele na esquina, vai reconhecer. A verdade é essa aí. A verdade é essa. E, como é? É bem lembrado, viu? E os policiais paraibanos estão me lembrando aqui que é um dos que pior salário do Brasil. Professor, entenda bem. Quem é da área de segurança, educação e saúde deveria ganhar muito bem. Muito bem. Mas, infelizmente, os altos salários vão para as assembleias, vão para as câmaras municipais, vão para os tribunais de justiça. Eu vou generalizar. Vai para o Senado, vai para as câmaras federais. Infelizmente, quem ganha bem no Brasil... Escreva aí, escreva aí. Quem ganha bem no Brasil é quem não merece ganhar bem, ou não é? Hein? Quem é que ganha? Quais são os maiores salários do Brasil hoje? Hein? Me diz aí. Se o salário de um vereador fosse para ser o salário de um professor, tu acha que esse monte de gente se candidatava a vereador? Se o salário de um deputado federal, de um deputado estadual, de um senador fosse equiparado ao de um policial, tu acha que eles iam querer ser deputado? A verdade é essa, rapaz. Sem paba na língua. Estão lá não por vocação, estão lá por profissão. Tem muito parlamentar que nunca teve uma carteira assinada. Eu conheço deputado que nunca teve uma carteira assinada, rapaz. A verdade é essa. Eu conheço, eu tenho nome. Que nunca teve uma carteira assinada. É em branca a carteira dele, azulzinha. Mas está lá, é deputado, caramba. Se o salário de um deputado fosse para ganhar igual um policial aqui, eu duvidava que fosse. Antigamente existia o político por vocação. Eu lembro lá da cidade de Patos, né? Polion Carneiro de Oliveira, por exemplo. Grande político que ganhava o voto com discurso. Ganhava o voto em falar, em interpretar. Hoje em dia muitos estão ganhando voto diferente. Saudoso Polion Carneiro de Oliveira, lá da cidade de Patos. Tem outros nomes, mas aqui em João Pessoa deve ter também vários, muitos. A verdade é essa aqui. A verdade é essa. Se um deputado, um vereador, ganhasse igual um professor, eu duvidava que ia ter 5 mil candidatos. Se um prefeito ganhasse igual a um... Me diz aí uma profissão aí. Eu duvidava desse um bocado aí, candidato aí. Vocação são poucos, por profissão são quase tudo, viu? A verdade é essa. É... É só me dar os assuntos. Me dá os assuntos aí que eu voltei com a mulher. É... O homem de 32 anos foi morto a tiro.